Irmão, querido, Josias, sobrinho, como é que se pode antever as coisas, né? Meu santo herói convicto, nascido num dia de sol, lá pras bandas do infinito Um fuzileiro de elite, um bandoleiro, um biltre, no ar de penas azuis Um fuzileiro de elite, um bandoleiro, um biltre, no ar de penas azuis Na minha cidade fui nobre Pobre entre outros pobres Podre entre outros bichos Lixo entre outros bodes Meu santo herói convicto, nascido num dia de sol, lá pras bandas do infinito Fuzileiro de elite, um bandoleiro, um biltre, no ar de penas azuis Fuzileiro de elite, um bandoleiro, um biltre, no ar de penas azuis Na minha cidade fui nobre Na minha cidade fui nobre Pobre entre outros pobres Podre entre outros bichos Lixo entre outros bodes Digo, dig, 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 mama E eu Digo, dig, dig, mama E eu Grande abraço Grande abraço Grande abraço Tchau, tchau.